Quem ajudou esse vagabundo, quem ajudou ele, vai pagar agora, entendeu? O Estado perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu funcionário, vai começar agora. Você que ajudou esse vagabundo, vai ser responsabilizado agora. Doutor Henrique me deu risada várias vezes aqui ao chegar do HPP, a falácia da polícia. Ele deu risada quando viu, se eu conhecia você, eu conhecia tudo. Ele falou que estava ligando o clima, é para o direito dele, ele nega o que ele quiser aqui, fala o que quiser. O que ele falou para você? Ele falou que é inocente. Não sei o que ele falou. Ele não foi ele comendo. Não sei o que ele falou. Não foi ele que cometeu. E foi quem ele falou para vocês? Não. E por quê? Não. Olha, ele falou. Dá para dizer que ele foi bancado pelo crime organizado até hoje? Ele foi por amigos, amigos de Manche de Carro aí.